Bom dia, salve rapaziada, estou aqui mais uma vez no canal e hoje eu quero convidar vocês para acompanhar um dia da minha rotina. Vou fazer a minha primeira refeição agora, vou estar mostrando para vocês o quanto que eu estou comendo, o que eu estou comendo, vou conversar um pouquinho sobre como está a minha divisão de treino e vou estar mostrando algumas curiosidades aí também para vocês do meu dia a dia, beleza? Fui comigo! Bom, a minha primeira refeição é o habitual de sempre, vou comer aqui 5 ovos inteiros, 80 gramas de aveia, uns scoopzinhos de whey e meia maçã. Mas enquanto isso eu vou tomar meu EA9, então esse EA9 de maçã verde, eu acho muito saboroso, eu sempre tomo no meu desjejum e no meu intratreino, meus scoopzinhos. E aí, mamãe, você quer aparecer no canal? Nossa, aqui ó, ó, você é nova integrante da família, né? O dela é uma argora, é muito educada, né? Ela não faz pepí no chão, não faz nada de errado, né? A beijo. Minha última vez falaram que ficaram com medo de eu passar o aerosol ali para não pegar fogo na casa. Esse aqui não é aerosol, tá? Esse é só o olhinho, então podem ficar postos com os filhos e não vai acontecer nada. Cinco ovos inteiros, a gente sempre acaba escolhendo os maiorzinhos, né? Para não passar muita fome, mas deixa isso menor para a calma, né? Se ela é menor, ela não precisa ir comentando. Como eu gosto de deixar as gemas mais molinhas, então eu coloco uma canpa aqui, natural omelete, e daí fica bem no ponto. A gema fica molinha, as palhas ficam cozidas e você só comer. Então quando o meu omelete vai ficando pronto ali, eu vou fazer o meu mingauzinho de aveia. Comprar a aveia e a granela e coloco no potinho aqui, porque as caixinhas não estavam mais vindo de comprar. 80 gramas. Marvô. Ah, não deu certo. Quando é frango ela come, né? Então, o galetinho já tá pronto, aí, ó, pastor chefe, né? O migalzinho tá quase pronto aqui, ó, essa textura eu costumo deixar ele, eu acho o ponto ideal. Agora eu vou adicionar o wheyzinho, vem 100% aqui, esse aqui é o sabor de bolo de aniversário, é um espetáculo, é muito bom mesmo, então, um escupizinho, rasinho, né? Bom, então, a refeição tá pronta aqui, mas antes, tenho que tirar meu peso, que o Chris pediu pra ele pesar hoje em jejum, e eu acabei esquecendo. Então, vamos pesar agora, antes da primeira refeição. Deixa a cachorra aquece pesado aqui, ó. Ixi! 156. Agora vamos comer, minha primeira refeição. E, como vocês podem ver, não é uma quantidade absurda de comida, eu competi recentemente no Arnold, né? Então, o Chris resolveu segurar um pouco a comida, porque eu tenho uma facilidade muito grande de ganhar peso. Então, mesmo comendo uma quantidade relativamente baixa, meu peso subiu bem. Tô mantendo essa média aí de 136, 135 pela manhã. Depois vou mostrar as próximas refeições e falar um pouco mais das quantidades pra vocês. Bora comer! Esse período da manhã é um período que é mais tranquilo da nossa rotina. A gente consegue ficar todo mundo em casa, com paz, tranquilidade. Então, enquanto a Carla, geralmente, ela prepara as refeições, né? Pro dia. A gente fica aqui na sala, a gente desiste um pouquinho. Às vezes, estuda pras tarefas, né? Que ela não aprende sozinha pra estudar. E você também quer ser fitness igual o papai e a mamãe? Não? Não estou. Fala pra eles, o que você quer ser? Youtuber. Ela quer ser Youtuber. Estamos revelando um grande talento aqui no canal da Integral TV. Então, vamos ver, né? Que ela vai dar essa melzinha. Ela é muito gordinha. Ela não ficou muito contente com uma nova integrante dela. Nós estamos se adaptando ainda e tá muito contente. Pode dar pelo, né? Que solta pelo na casa inteira que roupa preta não dá pra usar. O que você acabou de comer? Marshmallow e sorvete. Marshmallow e sorvete, hein? Isso que ela queimou o marshmallow com o esquerdo. Olha o que ela tá aprendendo no YouTube, né? Mãe! Vem! 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 Vou apresentar pra vocês a nova atleta da família, né? Não resolveu competir do nada e tá aí, né? Conta um pouquinho, pessoal, como é que é essa vida de atleta. É, não é fácil. Então, resolvi competir pra me desafiar mesmo e por influência do Ian, né? Porque isso é a vida dele. Acaba sendo a nossa vida também. Foi bem legal, assim. Achei bem... Isso fortaleceu ainda mais nosso casamento, né? A gente sempre foi muito família. A gente sempre se apoiou. Mas depois que eu resolvi competir, ficou mais forte ainda. Porque eu comecei a entender melhor as dificuldades, coisas que... Eu sempre apoiei o William. Nunca deixei ele desistir. Teve fases onde tava bem difícil pra gente financeiramente, né amor? O William não tinha patrocínio nenhum. E eu lembro do William chegar e dizer que ia desistir. Porque a gente não conseguia conquistar um apartamento pra gente. A gente não conseguia evoluir na vida dois por causa do sonho dele. Ele se sentia mal por isso. Ainda mais porque eu sempre tive a Bruna, né? A gente ficou junto a Bruna aí a fazer seis anos. Ele se sentia muito mal, assim, por a gente de certa forma tá passando dificuldade por causa do sonho dele. E aí eu lembro de não ter deixado ele desistir. De falar o quanto eu confio e acredito no potencial dele. E isso até hoje. Tanto que quando ele não queria ir pro Cris acerto, eu briguei com ele. Porque ele achava que o Cris não aceitaria ele. Falei que só ele não vê o potencial que a gente vê nele. Então eu nunca deixei ele desistir. Eu lembro que era um novo lanço porque não é por causa da preguiça, é por causa do câncer. É, na verdade. Aqui a gente divide muito bem as tarefas, sabe? Eu limpo e os dois sujam. Agora tem mais uma, né? Como é que a gente limpa? Que mentira, mentira bastante. A gente limpa todo dia a casa inteira. Aqui a suando, fazendo faxina. Vocês podem até ver que ele até emagreceu, né? De tanto que ele trabalha aqui em casa. Só faxina, faxina. Difícil. Eu falo que o bodybuilding me salvou, assim. Porque onde eu consigo me sentir vivo, me sentir bem, me sentir feliz. Eu me sinto completamente realizado fazendo o que eu faço, sabe? E a base é a família, né? É a família. Você se desvirtua, você perde muito fácil sozinho. Com a família você faz essa estrutura interna que você consegue chegar aos mais altos pilares, né? Porque acaba se tornando assim. Quando um quer desistir, o outro é a força. Aí quando aquele outro fraqueja, o que tava fraco já tá mais forte e ajuda. E um vai assim, um vai levantando o outro, um puxando o outro quando precisa. E assim a gente vai seguindo. Porque dificuldade sempre tem. Às vezes é financeira, às vezes é emocional. Mas a gente sempre supera junto e continua firme junto conquistando. Tendo saúde e o resto não dá um jeito. Dá um jeito. Então isso aí. Daqui a pouco tem treino de costas. Vamos mostrar a próxima refeição pra vocês. Então vamos lá. Eu vou fazer minha refeição pré-treino aqui. Que é 300 gramas de batata e 150 gramas de patina. Normalmente eu faço hambúrguer, mas hoje eu vou usar a varmita aqui. Cada bodybuilding que fornece pra mim. E vamos dar um treino de costas hoje. A gente dividiu o treino enfatizando o que eu preciso melhorar. E pegando um pouco mais leve aos pontos mais fortes. Então, hoje eu não tenho mais um treino isolado de ombro. E também não tenho treino isolado de conselhior. Eu treino segunda-feira costas. Terça-feira peito. Quarta-feira quadríceps e glúteos. E na quinta eu descanso. Normalmente eu não tinha trava mais dias seguidos. O que também foi muito bom. Porque depois de dois, três dias de treino pesado. Eu me sentia muito esgotado. Então a gente conversou a respeito disso. E tivemos um descanso no meio da semana. Eu continuo o resto da semana treinando braço. E fecho com o conselhior e ombro dele. Tá sido bem bacana esse planejamento. E eu vou mostrar o treino aí pra vocês que vai ser pesado. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti